Boa noite, graça e paz meus irmãos e irmãs, que alegria poder estarmos juntos aqui nessa noite e poder servi-los através da administração da palavra, quero agradecer o convite Bispo Pérez, me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês e de alguma forma cooperar com aquilo que Deus está fazendo aqui na terceira região, amém? Quantos querem receber mais do Senhor? O desafio depois de pregar desse time aí, que eu vou falar que vocês tiveram um time aí ungido, não é? Mas eu quero inspirar o coração de vocês mais uma vez, mas eu quero te convidar antes a se colocar de pé no seu lugar, por gentileza, alegria estar aqui com o Dênio também, eu quero aproveitar e recomendar o livro que ele escreveu e lançou recentemente, infelizmente ele me disse que não trouxe nenhum, mas eu creio que vale a pena você ir atrás desse livro e tê-lo, o livro é sobre liderança e o título dele é Eles Irão Além de Você, eu comecei a ler esse livro nessa semana, eu vou dizer para você que é um dos melhores livros que eu já li sobre liderança, meu coração está sendo muito inspirado, incendiado através da leitura desse livro e eu quero recomendá-lo a você, eu creio que na sua vida, no seu ministério, não será diferente, amém? O Dênio é uma inspiração, é um dom de Deus para o corpo de Cristo, para a igreja brasileira, me sinto muito honrado de poder ser amigo dele, vamos dar uma salva de palmas para ele, vamos honrá-lo, amém? Deus é bom! Estou acompanhado também da minha esposa, estamos aqui, chegamos à tarde, amanhã já estamos retornando para Belo Horizonte, mas será um tempo precioso, esse tempo que nós teremos aqui juntos, segure na mão desse irmão ou dessa irmã que está do seu lado, vamos fechar os corredores, vamos ter mais um tempo de oração, eu creio que algumas coisas elas são ensinadas e outras coisas elas são transferidas e numa conferência como essa é um tempo de nós sermos inspirados, encorajados pelo Espírito, é um tempo de você receber uma unção fresca, uma unção nova, é um tempo de tantos sonhos, projetos que um dia o próprio Deus plantou no seu coração, serem renovados, você crê nisso? Amém! Então levante a mão do seu irmão mais alto que você puder, vamos orar uns pelos outros, mas abra sua boca, ore com fervor, ore com encargo no seu coração, que através da sua vida haja o liberar da graça de Deus, o fluir de Deus, isso, vamos lá, abra os seus lábios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, sim Senhor, renova o encargo nos nossos corações, renova ministérios nessa noite, renova chamados nessa noite, que talentos e dores que estão enterrados, que sejam ativados, que sejam ativados em nome de Jesus, aqueles que chegaram Senhor nessa conferência abatidos, cansados, desanimados, que sejam renovados pelo teu Espírito nessa hora, que recebam óleo fresco, um céu nova, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja liberada a tua vida, que o teu rio flua em nosso meio nessa noite, oh aleluia, aleluia, fortalezas realmente que sejam quebradas, que o caminhado, os meus irmãos, os meus irmãos sejam liberados agora, que amarras e prisões espirituais, sejam canceladas, desligadas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, oh pai nós abrimos o nosso coração, para receber tudo aquilo que teu Espírito preparou para as nossas vidas, ainda nessa noite, nós nos aproximamos da mesa, com confiança, com ousadia, porque somos filhos e cremos que o pão do céu está à nossa disposição nessa noite, e cremos que receberemos de todo o sofrimento celestial, de toda a provisão, nós te pedimos conceda-nos, Espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos, remova todo o véu, toda a cegueira, arranca as escamas dos nossos olhos nessa noite, que na tua luz, possamos ver a luz e compreender, discernir e conhecer, cada verdade espiritual, que será semeada e compartilhada nessa hora, que a tua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com que a tua função, que a tua palavra seja como o orvalho fresco do céu, trazendo refrigério para nossa alma, que a tua palavra seja como água, que venha nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos renovar, que a tua palavra seja como fogo, que venha incendiar os nossos corações, vivificando cada verdade eterna, poderosa, em nome de Jesus, nós te pedimos, conceda-nos, espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, em nome de Jesus, se você crê, diga amém, diga o amém mais forte, permaneça sem fé no seu lugar, por gentileza, segure nas mãos do seu irmão ainda, olhe bem para ele, recentemente, no final do ano passado, eu e minha esposa, nós tivemos o privilégio, de fazer uma viagem, que nós estávamos com muita expectativa, nós fomos conhecer a Inglaterra, visitamos um casal de pastores, amigos nossos, que caminharam conosco, dez anos, em Belo Horizonte, servindo conosco, pastoreando a mesma igreja, e eles foram enviados para a Inglaterra, pelo CMAO, com o desafio de plantarem uma nova igreja, na Inglaterra, estão no período de preparação, de treinamento, estão fazendo um mestrado na área de missiologia, passamos uns dias com eles, e depois fomos conhecer Londres, os pontos turísticos, e obviamente, como dois metodistas, nós fomos conhecer então, a casa de Wesley, e a capela, onde Wesley costumava pregar, eu costumo dizer que eu fui predestinado para ser metodista, porque eu nasci no dia 24 de maio, ou seja, o dia da experiência do coração aquecido, e foi algo muito marcante para nós, porque além de visitar a casa, os cômodos, e conhecer toda a história de Wesley, de uma forma diferente, uma outra perspectiva, eu tive o privilégio, foi uma grande surpresa do céu, de ser convidado para ministrar, exatamente ali na capela, onde o Wesley tinha o costume de pregar, de ministrar, tinha um grupo de jovens brasileiros ali, nós nos encontramos, fizeram o convite, e sem planejar, sem programar, ali estava eu, ministrando, naquele lugar tão especial, tão rico, de significado para nós, e eu confesso a você, que foi um misto de sentimentos ali para mim, porque ao mesmo tempo, que foi uma grande alegria, um privilégio poder estar ali, também foi um motivo de tristeza no meu coração, porque quando nós olhamos para aquele país, que foi marcado por um mover de Deus, por uma visitação de Deus, por um avivamento, esse mover de Deus, que quando nós olhamos para a história da igreja, e para a história dos moveres de Deus, nós não vemos tantos avivamentos, que influenciaram tanto uma nação, como o avivamento do povo chamado metodista, que aconteceu ali, no século XVIII, esse grande movimento de santidade, esse grande mover de Deus, é algo que nasceu no coração de Deus, e esse mover de Deus, se resultou num grande movimento, e nós somos fruto desse mover de Deus, como você pode dizer amém por isso? Mas quando você olha para muitos desses lugares, como o lugar que eu estava ministrando ali, um lugar que foi foco de mover de Deus, de avivamento, hoje, aquele lugar se tornou apenas um monumento, em muitos lugares na Inglaterra não é diferente, algo bonito de se ver, que tem uma grande história, uma grande herança, um grande legado, mas infelizmente, em muitos desses lugares, que um dia experimentou o mover de Deus, hoje é apenas um monumento. Deixa eu te dizer algo, o que existe de mais precioso na vida da igreja, não são os patrimônios que essa igreja tem, o que existe de maior valor na vida da igreja, não são os recursos financeiros que essa igreja pode acumular, o que há de mais precioso na vida de uma igreja, não são suas instituições, suas escolas, suas universidades, tudo isso tem um lugar, tudo isso tem o seu valor, não estou falando nada contra essas coisas, quem está me entendendo? O que existe de mais precioso na vida de uma igreja, nem são os bispos dessa igreja, não são os pastores dessa igreja, o que há de mais precioso na vida de uma igreja, não são os irmãos e as irmãs que se reúnem ali, acredite em mim, o que há de mais precioso, o maior valor, o maior patrimônio de uma igreja, é o mover de Deus, é o mover do Espírito, e quando uma igreja perde o mover de Deus, ela se torna um museu fedendo a passado, tem uma grande história, tem um grande legado, tem uma grande herança, mas não tem mover de Deus ali, como vocês querem ver o mover de Deus nos nossos dias? A minha oração não tem sido para que o Senhor faça de novo, a minha oração tem sido para que o Senhor faça algo novo, Deus quer fazer algo novo entre nós, vou dizer mais uma vez, Deus quer fazer algo novo entre nós, mas você não entendeu o que eu disse, Deus quer fazer algo novo entre nós, e o fato, e o fato de você estar aqui, é porque eu creio que o próprio Deus plantou isso no seu coração, acredite, o diabo não tentaria você, para estar em uma conferência como essa, falando de discipulado, de avivamento, de mover de Deus, o diabo não tentaria você, para passar o dia inteiro aqui, isso só pode ser obra do Espírito Santo, foi o próprio Deus que trouxe você até aqui, é um grande arranjo divino, e essa conferência será um marco na vida dessa região, dessas igrejas locais, na sua vida, pastor e pastora, no seu ministério, tempo de frutos abundantes, de uma grande colheita, nós faremos parte da grande colheita dos últimos dias, o Espírito Santo está mais uma vez, batendo na porta da igreja metodista no Brasil, há um tempo de oportunidade, há uma porta aberta diante de nós, e nós precisamos discernir os tempos, as estações, para dar a resposta que Deus espera de nós, diga para o seu vizinho, se importam e se fecham, oportunidades se encerram, diga, as estações mudam, então te ensina o tempo, fala para o seu vizinho, para que você dê a resposta, que Deus espera de você, quantos querem se posicionar nesses dias? Você quer? Então diga amém bem forte, diga aleluia, se assente no seu lugar, Deus é bom, será que eu posso ministrar um pouquinho aqui embaixo? Pode? Alguém me ajuda aqui a descer, quero ficar um pouquinho mais próximo, aleluia, eu tenho tido a honra de ministrar em muitos lugares, e quando eu venho participar de uma conferência como essa, para pastores e líderes, eu confesso a você, que eu fico ainda mais animado, com encargo no meu coração, porque eu creio que Deus, tem colocado algo no meu coração, para pastores e líderes, por isso eu me sinto muito honrado, de poder servi-los aqui nessa noite, em muitos lugares, eu tenho ido, e sido convidado, exatamente para falar sobre, discipulado, ou pequenos grupos, multiplicação de discípulos, crescimento de igreja, frutificação, e de fato é um tema que eu amo muito, tem um encargo muito grande no meu coração, em plantação de novas igrejas, em revitalização de igrejas, em Belo Horizonte, eu pastorei uma igreja com mais de 70 anos de idade, vocês podem imaginar, comecei como evangelista naquela igreja, com 19 anos de idade, é isso mesmo que você está ouvindo, tinha acabado de sair da Jumeme, que é um projeto missionário de férias, encerrou a Jumeme, dia 1º de fevereiro de 2009, eu estava assumindo a igreja, como evangelista, mas designado como missionário, para que pudesse ministrar os atos pastorais, enfim, eu era um improvável, uma igreja também de pessoas improváveis, uma igreja improvável, uma igreja de pessoas preciosas, mas há anos não experimentava um crescimento, pessoas não tinham experiência de salvação ali, de novo nascimento, eu lembro que a igreja na época arrecadava 3 mil reais por mês, você pode ter uma ideia, um grupo de 20 a 30 irmãos ali, quando era um avivamento, mas eu preguei muitas vezes ali para 3 pessoas, 5 pessoas ali, e o Senhor manifestou a sua graça, a sua bondade, acredite em mim, não tem nada a ver conosco, eu sou um grande improvável, é fruto do favor de Deus, e da bondade de Deus, posso ouvir o amém? Amém! E temos experimentado sim, frutos, hoje, são centenas de células espalhadas em Belo Horizonte, quase 300 células, quase 3 mil pessoas reunidas ali, nós fazemos uma média de 12 reuniões de celebração aos domingos, tem sido um grande mover de Deus, hoje, são quase 50 igrejas sendo plantadas ou revitalizadas na região metropolitana, temos apoiado muito as igrejas na Rema, no norte do Brasil, inspirando os pastores, treinando os pastores, enviando missionários também para lá, tudo isso tem sido fruto da bondade e do favor de Deus, posso ouvir o amém? Amém! Agora, eu tenho visto que há um movimento de restauração da igreja, recentemente, nós celebramos 500 anos da reforma, e tantas verdades espirituais foram restauradas na vida da igreja, a partir da reforma, e a principal delas, eu creio que é o ensino da justificação pela fé, do dom da justiça, que o homem não é declarado justo pelas suas obras, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus, quantos creem nisso? Amém! Mas eu creio que nos nossos dias, nós estamos também vivendo um tempo de reforma, se na primeira reforma, foi uma reforma doutrinária, na teologia, no ensino, a nova reforma que nós temos experimentado, é uma reforma eclesiológica, na maneira como nós vivemos a vida da igreja, na maneira como nós enxergamos e organizamos, e vivemos essa vida de comunidade, a vida do corpo de Cristo. Se na primeira reforma, a Bíblia foi colocada novamente na mão do povo, nessa nova reforma, o ministério tem sido colocado novamente na mão do povo, porque cada crente é um sacerdote, possam ouvir um amém? Cada crente é um ministro, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, foram feitos sacerdotes. Dica para o seu vizinho, muito prazer, eu sou um sacerdote. E eu creio que os pequenos grupos, ou as células, seja lá como você gosta de chamar, eu não me importo assim tanto com o nome, pode ser célula, fogueirinha, grupo familiar, grupo pequeno, G5, G4, G12, Giraia, enfim, o nome não importa, mas eu creio que os pequenos grupos, têm sido restaurados na vida da igreja, isso é uma herança nossa, Wesleyana, nós não podemos abrir mão disso, isso é fruto do mover de Deus também. Amém? Quero perguntar então para você, eu não sou assim um pregador, como esses pregadores poderosos passaram por aqui, eu tenho um encargo muito grande pelo ensino da palavra, mas eu quero inspirar o seu coração nessa noite, e eu creio que o Senhor vai te alargar em entendimento, em clareza, em revelação. Por que as células? O porquê os pequenos grupos? Por que nos reunimos em pequenos grupos nas casas, ou em universidades, escolas, ou nos lugares que o Senhor nos enviar? Algumas igrejas, elas se reúnem em pequenos grupos, porque é uma excelente estratégia de evangelização, é uma forma muito eficaz de ganharmos vidas, de alcançarmos os perdidos, e de fato é uma realidade isso, a célula é uma grande estratégia para provocar o crescimento da igreja. E outras igrejas enxergam a célula como uma razão mais pragmática, de apacentar o rebanho, de pastorear os irmãos, de facilitar o cuidado mútuo na vida da igreja. Há outras igrejas que querem trabalhar com células simplesmente porque outras estão fazendo, então elas querem fazer também, então elas querem entrar nesse mesmo movimento. Preste atenção, há muitos motivos como esses, além desses, há outros motivos diversos, mas eu creio que há motivos que são mais elevados, e mais profundos. Nós precisamos ter revelação daquilo que está no coração de Deus. Nós somos filhos, nós fazemos parte da família, e nós nos importamos com aquilo que está no coração do nosso pai. Então você precisa ter entendimento, clareza, daquilo que está no coração de Deus. Eu quero te convidar, abrir a sua Bíblia comigo, em 1 João, no capítulo 2, se puder projetar para mim, por gentileza, 1 João, capítulo 2, no verso 17. Abra a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Então diga assim, cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais a Bíblia. Se puder projetar, por gentileza, na revista atualizada, 1 João, capítulo 2, verso 17, o texto bíblico diz assim, e este mundo passa, aliás, deixa eu colocar na revista atualizada, 1 João, capítulo 2, verso 17, diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Posso ouvir o amém, queridos? Amém! Mesmo na revista aqui, corrigida, vamos ler, todos juntos, diz assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz, a vontade de Deus, permanece, por uma semana, por um mês, para sempre. Então diga comigo bem forte, tudo aquilo, que está alinhado, com a vontade de Deus, permanece. permanece, ou seja, do contrário, também é verdadeiro, aquilo que nós fazemos, que não está em linha, com a vontade de Deus, não permanece. Muitas igrejas, começam a trabalhar, com as células, com os pequenos grupos, mas no decorrer do tempo, elas param, e acabam, procurando, uma outra estratégia, um outro modelo, e alguém pode questionar, então as células, ou pequeno grupo, não é a vontade de Deus? preste atenção, eu creio que sim, quando nós olhamos, para a planta, da edificação da igreja, no livro de Atos, para o modelo, que o Espírito deixou, para que a igreja, fosse edificada, a igreja do primeiro século, a igreja em Jerusalém, nós vemos, que essa igreja, se reunia nos templos, mas também, se reunia diariamente, nas casas, de fato, os pequenos grupos, é algo que está alinhado, com a vontade de Deus, mas nem sempre, as nossas motivações, estão alinhadas, com a vontade de Deus, quem está entendendo? Sim ou não? Então preste atenção, muitos pastores, sempre vão em busca, de qual que é o modelo, qual que é o material, qual que é a pochila, qual que é a estratégia, qual que é o segredo, acredite em mim, mais importante, do que o modelo, a metodologia, a ferramenta, a estratégia, mais importante, do que tudo isso, é você ter revelação, dos valores, do porquê, que queremos ser uma igreja, que se reúne em pequenos grupos, do porquê, que queremos ser uma igreja, que vive o discipulado cristão, do porquê, que queremos, entrar nesse mover, do Espírito, nesses dias, porque nem sempre, aquilo que está no nosso coração, está alinhado, com aquilo que está no coração de Deus, e por isso não, permanece, os valores, fazem, com que, tudo que nós estamos edificando, tenha, sustentação, esses valores, produzem, uma cultura, uma forma, de ser igreja, nos caracteriza, traz sustentação, para tudo aquilo, que nós estamos edificando, e eles são, absolutos, inegociáveis, então, mais importante, do que a estratégia, ou modelo, é você ter, revelação, desses valores, que são bíblicos, e que nasceram, no coração de Deus, portanto, tudo aquilo, que não está alinhado, com a vontade de Deus, não, permanece, agora, qual é, essa vontade de Deus, que leva, a obra, que nós estamos, edificando, a permanecer, qual é, essa vontade de Deus, que leva, aquilo que nós, estamos fazendo, a continuar, e a ser algo, prevalecente, e a ser algo, geracional, preste atenção, essa vontade de Deus, que o texto, se refere, em 1 João, capítulo 2, verso 17, nós podemos, chamar, de propósito, eterno, de Deus, diga comigo, bem forte, propósito, eterno, de Deus, eu acho, que você pode, fazer melhor, mais animado, diga comigo, propósito, eterno, de Deus, qual é, o propósito, eterno, de Deus, o apóstolo, Paulo, todas as vezes, em que ele se refere, a esse propósito, eterno, ele nunca, parte a partir, ali, da queda, do homem, como se o propósito, eterno, de Deus, fosse em função, de uma necessidade, do homem, não, esse propósito, eterno, de Deus, nasceu, no coração, de Deus, antes da queda, do homem, então, preste atenção, o homem, não foi criado, para ser salvo, exatamente isso, o homem, não foi criado, caído, não foi criado, para cair, portanto, não foi criado, para ser salvo, como assim pastor, deixa eu explicar melhor, ser salvo, implica, estar perdido, e ter a necessidade, de ser, achado, e ter a necessidade, de ser, alcançado, resgatado, redimido, e o homem, não foi criado, perdido, pelo contrário, ele foi criado, em plena comunhão, com Deus, em pleno, relacionamento, com Deus, mas nós conhecemos, a história bíblica, e nós sabemos, que houve, uma queda, e porque o homem caiu, ele está debaixo, de culpa, de condenação, da ira de Deus, portanto, há uma necessidade, desse homem, ser, salvo, resgatado, redimido, quando Deus, nos salva, através, da obra de Cristo, ele nos salva, dele mesmo, porque todos nós, estávamos, debaixo, da ira de Deus, mas graças a Deus, que Cristo, é o nosso salvador, o nosso redentor, o nosso resgatador, eu não quero, diminuir aqui, o valor, e nem a importância, da redenção, ou da salvação, pelo contrário, eu sei, que muito, do nosso trabalho, espiritual, como igreja, é em função, de resgatar, o homem, que está perdido, e eu não estou falando, nada diferente disso, eu só quero, desafiar você, nessa noite, a largar um pouco, mais do seu entendimento, a salvação, do homem, não é, o propósito eterno, de Deus, preste atenção, vou te dar um exemplo, imagine, que você tem um filho, de cinco anos de idade, e você combina, com o seu filho, que juntos, vocês irão, para um shopping, você estabelece, um propósito, com ele, qual que é o propósito, ir ao shopping, mas você, se ausenta, por um instante, o seu filho, percebe, sai de casa, entra no quintal, da casa, escorrega, escorrega na lama, fica completamente sujo, encardido, ele está em condição, de ir ao shopping, sim ou não? Ele está em condição, de cumprir o propósito, sim ou não? Não, então, você precisa, pegar o seu filho, levá-lo, para dentro de casa, novamente, tirar aquela roupa, que está suja, dar um bom banho, nele, entregar para ele, novas roupas, e agora sim, novamente, ele está em condição, de ir ao shopping, ou seja, agora sim, novamente, ele está em condição, de cumprir, o propósito, qual que é a questão? É que os crentes, por falta de clareza, de entendimento, de revelação, eles ficam, tão entretidos, com o banho, é tão maravilhoso, tomar banho, e ficam brincando, ali dentro da banheira, com o banho, que esquecem, que há um propósito, eterno, para ser cumprido, e pensam, que a vida cristã, se resume, em apenas, tomar um bom banho, e acreditam, que a vida cristã, se resume, apenas na salvação, preste atenção, a salvação, é uma correção de rota, fomos justificados, e colocados, novamente, numa posição, para que possamos, alcançar, um propósito, que é, eterno, quem está entendendo, o que eu estou dizendo? Então, o que é, o propósito eterno de Deus? Existem muitas coisas, que nós fazemos hoje, e que nós precisamos, continuar fazendo, não estou sugerindo aqui, que a igreja, deva parar de fazer, essas coisas, mas, que não são, necessariamente, o propósito eterno de Deus, hoje se fala muito, sobre propósito, existem até mesmo, igrejas, que são conhecidas, como igrejas, com propósito, mas, qual é, normalmente, o propósito, que as igrejas possuem, vou te dar um exemplo, o evangelismo, a evangelização, é um propósito importante, sim ou não? Mas, por que, que nós, precisamos evangelizar? Porque, o homem caiu, antes da queda, seria necessário, a evangelização? Não, mas, porque houve uma queda, o homem está perdido, por isso, nós precisamos, proclamar as boas novas, do evangelho, da salvação, amém queridos? Mas, quando Cristo voltar, estabelecer, o seu reino, nós vamos precisar, continuar evangelizando? Sim ou não? Então, a evangelização, não é um propósito, eterno, por que não? Porque, nasceu, a partir da queda, e quando Cristo voltar, também, perderá a sua utilidade, quem está entendendo, o que eu estou dizendo? algo que tem falado muito, nos nossos dias, também, não sou contra isso, me escute com bons ouvidos, amém? A igreja, precisa ser, relevante, a igreja, precisa exercer, a sua voz profética, a igreja, precisa influenciar, os montes da sociedade, a igreja, precisa mudar, as estatísticas da cidade, quantos creem que isso é algo, que nós precisamos estar envolvidos? Amém? Nós somos uma comunidade, a serviço, do povo, o movimento, de santificação, é um movimento, que toca, nas necessidades, do homem, como um ser integral, e como igreja, nós não podemos, estar distantes disso, amém queridos? Mas será que, esse é um propósito eterno? Ou as cidades, só se tornaram assim, como estão, porque houve uma queda? ou todo tipo, de corrupção, de violência, de desigualdade, de miséria, essa confusão, toda que nós vemos, tudo isso, é fruto, da queda, mas quando Cristo, voltar, estabelecer, o seu reino, nós não, vamos mais, nos preocupar, com as cidades, nesse aspecto, sim ou não? Porque o seu reino, será, perfeito, é um propósito bom, é um propósito, importante, mas também, não é um propósito, eterno, agora, qual é então, esse propósito eterno? Qual é, essa vontade, eterna de Deus, que leva, a obra, que nós estamos, edificando, a ser uma obra, prevalecente, você precisa, ter a revelação, revelada, as revelitudes, das revelações, profundas disso, para edificar, a sua vida, em cima desse propósito, eterno, não apenas a sua vida, o seu ministério também, fique aqui comigo, houve um tempo, que existia, somente Deus, e nada mais, houve um tempo, que não existia, anjos, estrelas, galáxias, planetas, nada, somente Deus, e o que, que Deus, estava fazendo, nesse tempo, aonde, nada, ainda existia, porque o nosso Deus, é um Deus vivo, ninguém dá uma glória a Deus, que tem planos, que tem projetos, que tem sonhos, que tem, propósito, o que Deus, estava fazendo, nesse tempo, aonde, nada, ainda existia, nós sabemos, a luz, da palavra de Deus, que o nosso Deus, é um, mas subsiste, em forma de, três, não são três deuses, é apenas um Deus, mas que subsiste, na forma, de três pessoas, que nós chamamos, de trindade, que você, nem vai encontrar, essa palavra, na sua Bíblia, porque é um, neologismo, é um fenômeno, linguístico, e é uma tentativa, de nós, explicarmos, a existência, de Deus, que vai além, da nossa capacidade, natural, intelectual, de compreender, mas, pela teologia, bíblica, ele é Deus pai, Deus filho, e Deus Espírito Santo, não são, três deuses, é apenas um Deus, mas, que subsiste, na forma, de três, ele é um, mas, é plural, ele é um, mas, vive uma vida, de comunidade, o que, que Deus, está fazendo, nesse tempo, que nós, podemos chamar, de eternidade, antiga, aonde, nada, ainda, existia, preste atenção, ele estava, vivendo, essa vida, de comunidade, de relacionamento, de mutualidade, entre as pessoas, a trindade, de serviço, de submissão, de cooperação, aonde, o Espírito, coopera com o filho, o filho, coopera com o pai, e a trindade, coopera entre si, e nesse ambiente, de mútuo amor, essa, é a forma, como Deus vive, na eternidade, que nós, podemos chamar, de vida eterna, vida eterna, não é apenas, uma vida, que não tem fim, vida eterna, é um tipo de vida, é uma qualidade, de vida, é o tipo de vida, que Deus tem, e quando Deus, cria o homem, ele cria o homem, em função, desse propósito, que é, eterno, quando Deus, cria o homem, a intenção, do coração de Deus, é compartilhar, dessa vida, é compartilhar, dessa glória, é compartilhar, da sua majestade, é compartilhar, da sua natureza, ele cria o homem, em função, desse propósito, para habitar, no meio dos homens, e dentro, dos homens, você está aqui ainda? Amém! Abra sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, do verso 26, projeta para mim, por gentileza, Gênesis, capítulo 1, verso 26, Diga aleluia, diz assim, o texto bíblico, Gênesis 1, 26, projeta para mim, por gentileza, também disse Deus, façamos o homem, a nossa, imagem, diga comigo, imagem, conforme a nossa, semelhança, e tenha ele, domínio, diga comigo bem forte, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, que rastejam, pela terra, pergunto para você, disse Deus, façamos, está no plural, ou está no singular? No plural, não, porque há mais de um Deus, ele é um, mas subsiste em forma de três, em função desse propósito eterno, Deus cria o homem, e para que o homem, tivesse condição, de viver o mesmo tipo de vida, que Deus vive na eternidade, Deus cria o homem, segundo a sua, imagem, diga imagem, para que ele pudesse exercer, domínio, diga domínio, imagem e domínio, duas palavras chaves, nesse texto, por gentileza, grife aí na sua Bíblia, marque aí a sua Bíblia, imagem e domínio, é interessante, que as verdades, da palavra, há princípios espirituais, que podem ser vistos, em dois lados, de uma mesma moeda, um lado individual, e um lado coletivo, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus trata conosco, individualmente, como filhos e filhas, servos e servas, discípulos e discípulas, mas Deus, também trata conosco, coletivamente, como família, como corpo, como comunidade, no aspecto individual, qual é, a imagem de Deus? O autor de Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, ele afirma, que Cristo é, a exata expressão, de Deus Pai, portanto, a imagem de Deus, é Cristo, quando Filipe, questiona Jesus, dizendo, mestre, mostra-nos o Pai, o que Jesus responde, para Filipe, no Evangelho de João, quando você vê a mim, você vê o Pai, porque eu e o Pai, somos um, portanto, no aspecto individual, a imagem de Deus, é, Cristo, diga aleluia, aleluia, o homem foi criado, segundo a imagem, mas a partir da queda, ele perdeu, essa imagem, essa imagem, se desvaneceu, a imagem, nesse sentido, é a glória, porque o homem, estava vestido, da glória, revestido, da glória, envolvido, pela glória, encapsulado, por essa glória, mas a partir, da queda, ele perde, essa imagem, mas graças a Deus, que hoje, a sua graça, santificadora, tem operado, nas nossas vidas, e essa imagem, tem sido restaurada, em nós, eu acho que você, não entendeu, o que eu disse ainda, a imagem de Cristo, tem sido restaurada, em nós, e esse é um dos objetivos, do discipulado, olha para mim, nós não fazemos discípulos, para nós mesmos, alguns amens, nós fazemos discípulos, para Cristo, nós não edificamos discípulos, segundo a nossa imagem, nós edificamos discípulos, segundo a imagem de Cristo, o propósito do discipulado, é sermos instrumentos de Deus, para levar os irmãos, a imagem de Cristo, e edificar o caráter de Cristo, na vida de cada discípulo, é pegar aquele, que está no nível do vale, e levá-lo até o nível do monte, edificar Cristo, formar Cristo, para que todos, possam expressar Cristo, alguns estão aqui comigo ainda, graças a Deus por isso, segundo a Coríntios 3,18, Paulo diz, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor, como por um espelho, e de glória em glória, nós somos transformados, por quê? Porque na medida, que nós contemplamos a Cristo, como foi ministrado aqui, na medida, que nós olhamos para Cristo, glória de Cristo, é acrescentada, nas nossas vidas, é por isso, que as nossas pregações, precisam ser cristocêntricas, todo domingo, pinte um quadro, de Cristo, leve o rebanho, a olhar para Cristo, porque quando nós, olhamos para Cristo, glória de Deus, é acrescentada em nós, hoje, uma medida de glória, está sendo acrescentada em você, amanhã, uma outra medida de glória, será acrescentada, na próxima semana, uma medida de glória, maior ainda, será acrescentada, e de glória em glória, nós estamos sendo, transformados, então diga assim, para o seu vizinho, olha bem nos olhos dele, diga assim, hoje, você está mais parecido, com Jesus, do que ontem, diga amanhã, você será, mais parecido, com Jesus, do que está sendo hoje, fala para o seu vizinho, e isso não será fruto, do seu esforço, mas de contemplação, diga para ele, olhe para Cristo, contemple a Cristo, e a glória de Cristo, será acrescentada em você, diga amém, cadê os pastores aqui, as pastores, deixa eu te ver, você sabe, na vida da igreja, existem pessoas, muito transformadas, tem ou não tem, mas também, há pessoas, mais ou menos, transformadas, tem ou não tem, e também, tem gente, nada transformada, sim ou não, eu lembro, que um novo convertido, uma vez, chegou para mim, me questionando isso, dizendo pastor, eu achava, que todo mundo, era muito crente, muito espiritual, muito ungido, mas de repente, eu encontrei, aquela irmãzinha ali, falando mal da outra, aquele irmãozinho ali, criticando a igreja, o outro, criticando o pastor, e ele ficou, então, escandalizado, eu lembro, que eu tive, uma palavra de sabedoria, para responder a ele, dizendo, disse assim, meu irmão, a igreja, é igual a arca de Noé, tem girafinha, tem ursinho, tem leãozinho, tem elefantinho, mas também, tem cobra, tem rato, tem escorpião, mas no dia do dilúvio, é o melhor lugar, para estar, porque lá fora, é morte, lá fora, é juízo, lá fora, a condenação, mas aqueles, que estão dentro, da arca, não experimentarão, da ira de Deus, que será revelada, do céu, eu disse para ele, nem sempre, permanecer dentro da arca, é fácil, tem catinga de bicho, tem gritaiada, de animal, mas acredite em mim, persevera, permaneça na arca, porque permanecer, na arca, é muito melhor, quem está entendendo, o que eu estou dizendo? Mas esse, é um aspecto, individual, o nosso alvo, é ver o caráter, de Cristo, sendo formado, mas preste atenção, há um outro aspecto, coletivo, e é nele, que eu quero me deter, o homem sozinho, então, não pode expressar, a imagem de Deus, plenamente, porque ele é um, mas é plural, ele é um, mas vive em comunidade, ele é um, mas ele subsiste, em forma de três, é por isso, que Deus criou o homem, e a mulher, para que eles pudessem, formar, comunidade, preste atenção, quando nós vivemos, a vida em comunidade, a imagem de Cristo, está presente, naquela igreja, porque, qual que é a imagem, da divindade, ele é um, mas subsiste, em forma de três, quando que a imagem, de Cristo, está presente, entre nós, quando nós somos, muitos reunidos, como nós estamos, aqui nessa noite, mas nós expressamos, um, quem está entendendo, o que eu estou falando, agora, quando a imagem, está presente, projeta novamente, por gentileza, Gênesis 1, 26, qual que é a consequência, disso, quando o homem, recebe a imagem, o autor, o autoriza, a exercer, autoridade, domínio, portanto, o domínio, é segundo a, imagem, imagem, porque o homem, foi criado, segundo a imagem, de Deus, ele pode ser, um representante, de Deus, na terra, exercendo, autoridade, preste atenção, não para escravizar, a criação, mas para, gerenciá-la, para ser, um mordomo, de Deus, exercendo, domínio, e autoridade, então, olhe para mim, no aspecto, individual, quanto mais, a imagem, de Cristo, você tiver, mais autoridade, você manifesta, no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, a imagem, determina tudo, ou você se parece, com o cordeiro, ou você se parece, com a serpente, quanto mais, com Cristo, você se parecer, mais autoridade, você manifesta, diga amém, mas e o aspecto, coletivo, quando que a igreja, manifesta, domínio, e autoridade, quando nós somos, muitos, mas nós somos, apenas, um, quando nós somos, muitos, mas somos, um, com um só propósito, com um só coração, com uma só linguagem, a imagem, de Cristo, está presente, naquela igreja, e quando a imagem, de Cristo, está presente, naquela igreja, domínio, e autoridade, se manifesta, entre nós, para subjugar, as obras, do diabo, diga amém, amém, preste atenção, eu não sou contra, grandes ajuntamentos, de crentes, reuniões, como essa, por exemplo, são reuniões, poderosas, nós somos, inspirados, nós somos, edificados, nós oramos, em concordância, nós somos, um testemunho, para a cidade, sim ou não, sábado passado, eu estava participando, aqui, do grande, ajuntamento, que teve, que para mim, foi um marco, na minha geração, tanta igreja, tantos pastores, pastoras, ministros, reunidos, no mesmo propósito, sendo desafiados, para serem enviados, enfim, paixão missionária, sendo renovada, no coração, mas, olhe para mim, ajuntamento de crente, até Rede Globo faz, o diabo, não se incomoda, tanto, com o ajuntamento, de crentes, com o que, que o diabo, se incomoda, quando a imagem, está, presente, e quando, que a imagem, está presente, quando nós, somos muitos, mas, manifestamos, um só coração, e é por isso, que a unidade, é tão resistida, e é por isso, que todo o trabalho, do inferno, é para minar, a nossa unidade, por quê? porque, quando não, não há unidade, também não há, imagem, e quando a imagem, não está presente, nós também, não exercemos, autoridade, eu não sei, quanto a você, pastor ou pastora, mas, quando eu estou em crise, com a minha igreja, que eu pastoreio, quando eu estou em crise, com ela, eu vou estudar, a carta de Paulo, para a igreja, em Corinto, por exemplo, porque, porque, tudo quanto é tipo, de confusão, tinha ali, fala a verdade, tudo quanto é tipo, de problema, aquela igreja, um jovem, mantinha, relação sexual, com a mulher, do seu pai, as pessoas, sabiam disso, toleravam aquilo, gostavam, de comer, uma comida, de despacho, de macumba, comida, sacrificadas, a ídolos, alguns, queriam se batizar, por outros, que já haviam morrido, outros, não acreditavam, que Cristo, tinha ressuscitado, dentre os mortos, no culto, de celebração, da ceia, eu ia embora, para casa, trocando as pernas, embriagados, não cheios do espírito, com a cara, queimando, mas era de vinho mesmo, imagina isso, acontecendo nos nossos dias, tinham problemas, no casamento, tinham problemas, quanto ao uso, dos dons espirituais, eles falavam, em línguas, araciba, alabarian, para mostrarem, como que eles eram, espirituais, usavam os dons, para trazer, holofote, sobre eles, uma necessidade, carnal, de se mostrarem, espirituais, mas isso, não tem aqui em São Paulo, com certeza não, tudo, quanto é tipo, de confusão, tinha naquela igreja, se essa igreja, existisse hoje, seria a igreja, mais falada, nas redes sociais, não sairia, de tais, observatórios, por aí, seria a igreja, mais comentada, acredite em mim, mas preste atenção, de todos esses problemas, que existem, de todos eles, é uma lista enorme, nem te falei, de todos eles, qual que é o primeiro problema, tratado por Paulo, naquela igreja, eu fui informado, pela família de Croi, que está havendo, contendo entre vós, vocês são um povo dividido, há partidos diferentes, entre vocês, vocês estão, rachados, por acaso, Cristo está dividido, Paulo pergunta, e Paulo então, escrevendo para aqueles irmãos, ele chega a dizer, eu rogo a vocês, o que significa a palavra rogar? Significa, pedir, mas pedir de qual forma? implorando, insistindo, é como se Paulo estivesse colocando de joelho, diante daqueles irmãos, dizendo, por favor, eu imploro a vocês, eu suplico a vocês, falem todos a mesma coisa, tenham todos o mesmo parecer, tenham todos o mesmo entendimento, preste atenção, a oração de Paulo, é para que a unidade do Espírito, fosse preservada entre eles, deixa eu te perguntar, nós estamos vivendo um ano, que nós estamos enfatizando a unidade, é normal, que haja diferenças entre nós, é normal, que nem todos se identifiquem, com o seu jeito de ser, vou te falar uma coisa, você acredita que nem todos gostam de mim? Eu não entendo isso, não consigo explicar, mas é normal, que você se identifique, com um determinado jeito, de um pastor ministrar, um determinado jeito, de governar, de administrar a vida da igreja, com uma determinada forma, com um determinado estilo, com paredes pretas, ou com paredes multicoloridas, quem está entendendo o que eu estou falando? Com bancos, ou cadeiras acolchoadas, é normal, que haja, diferenças entre nós, e a beleza do corpo de Cristo, está nessa diversidade, amém meus irmãos? mas o propósito, o propósito precisa estar acima, das nossas diferenças, como você sabe, Agostinho disse, e Wesley enfatizava isso, naquilo que não é essencial, que haja, liberdade, mas naquilo que é essencial, que haja, unidade, mas em todas as coisas, que haja o que? O amor, porque o amor, é maior do que as nossas diferenças, o amor, ele constrói, pontes, o amor, rompe barreiras, o amor, restaura relacionamentos, o amor, faz com que o caminho, mais uma milha, então, meu irmão, qual é a cor da meia, que o irmão está usando? Branca, branca, eu nem meia estou usando, aliás, estou usando uma meia, preta aqui, escondida, você está fora da visão, isso é essencial, então, que haja, liberdade, mas naquilo que é essencial, que haja, unidade, a unidade, precisa ser preservada, se nós queremos ser uma igreja saudável, para expressar a imagem de Cristo, e quando a imagem de Cristo está presente, domínio, e autoridade, se manifesta entre nós, deixa eu te falar algo aqui, eu não vim te falar nada novo, não vim te falar nada, que talvez você nunca ouviu, não vim te falar nenhuma revelação, reveladas profundezas, profundas, profundidades, mas talvez eu vim te falar algo, que você nunca enxergou, como eu estou te falando, por que que nós queremos ser uma igreja que se reúne em pequenos grupos, para viver uma vida em comunidade, a vida em comunidade, não é possível ser vivida na sua plenitude, em apenas grandes reuniões como essa, a vida em comunidade, essa vida de uns aos outros, aonde eu sirvo e sou servido, exorto e sou exortado, edifico e sou edificado, aconselho e sou aconselhado, essa vida de uns aos outros, não é possível ser vivida apenas em grandes reuniões, em grandes celebrações, quem está entendendo meus irmãos? A vida em comunidade só é possível ser vivida, quando nós somos sim muitos, como nós estamos aqui nessa noite, mas também podemos ser pequenos e poucos, 10 pessoas, 15 pessoas, 8 pessoas, não precisam ser 12 pessoas, mas para viver essa vida de família, olhe para mim, se você enxerga as células, apenas com uma estratégia, para nós multiplicarmos crentes, igual pastelaria faz pastel, esse propósito não está alinhado com o propósito eterno de Deus, não vai prevalecer, então alinha hoje o seu coração com o coração de Deus, para que você possa edificar uma obra prevalecente, há um propósito muito mais profundo, há um propósito muito mais elevado, viver essa vida de comunidade, então há líderes que pensam que simplesmente vão organizar agora a igreja, em grupos, e distribuí-los em bairros diferentes da cidade, e dar serviço para o povo, e eu lembro que quando comecei a transicionar à igreja, algumas pessoas diziam para mim, pastor, eu já entendi sua estratégia, você quer que a gente trabalhe no seu lugar por você, para que você fique tranquilo, preste atenção, é claro que eu quero que todos trabalhem, mas não quer dizer que o meu trabalho vai diminuir, pelo contrário, mas é mais elevado do que isso, queremos viver uma vida em comunidade, olhe para mim, se a mudança de mentalidade não acontecer, se as pessoas não tiverem revelação, desse valor, daquilo que está no centro do coração de Deus, do propósito eterno de Deus, acredite em mim, mais cedo ou mais tarde, os crentes vão se cansar de brincar da brincadeira da célula, mais cedo ou mais tarde, os anfitriões vão se cansar, de abrirem suas casas para a célula, porque tem sempre aquele que derrama um cafezinho no tapete, no sofá, enterra o pão de queijo na sabambaia, tem ou não tem? Mas se eles estão ali, apenas para comer pão de queijo, tomar suco de caju, eles vão se cansar em algum momento, mas olhe para mim, se eles sabem que eles estão ali, em função de algo que é eterno, para ser corpo, para ser igreja, para ser família, para ser comunidade, se eles enxergarem esse propósito eterno, vai permanecer. Há 10 anos eu pastorei essa igreja local, a primeira célula eu liderei, na casa de uma das fundadoras da nossa igreja, Dona Jovina, nossa primeira anfitriã, até hoje nós temos uma célula na casa dela, até hoje ela é anfitriã, é lúcida, tem 94 anos, lê todos os livros que eu escrevo, ela é impressionante, super envolvida com a vida da igreja, tem alegria de receber a igreja na casa dela, mas eu creio que ela viu algo, ela enxergou, não apenas uma forma de multiplicar crente, mas ela enxergou um propósito que é eterno, é isso que você precisa ver também. Se os irmãos do louvor puderem me ajudar, o irmão do teclado, por gentileza, deixa eu te falar, estou encerrando, acredite em mim. Há muitas figuras, no Novo Testamento, que descrevem o que é a igreja. a igreja é algo tão belo, que apenas uma figura, uma ilustração, não é suficiente para descrevê-la. Quando você olha para o Novo Testamento, principalmente pelas cartas que Paulo escreve, você vê a diversidade da igreja, Paulo diz que a igreja é um exército, mas ao mesmo tempo, Paulo diz que a igreja é a noiva, Paulo diz que a igreja é a lavoura de Deus, uma obra-prima, um mistério que foi revelado, Paulo diz que a igreja é a família de Deus, Paulo diz que a igreja é a nova sociedade que Deus está formando na terra, há muitas ilustrações do que é a igreja, faça essa oração, me mostra Senhor o que é a igreja, me faz ter revelação do que é a igreja, gera encargo e amor no meu coração pela igreja, deixa eu te dizer, se tem uma coisa que eu amo, é a igreja local, ame a igreja local, sirva a sua igreja local, seja a resposta de Deus, instrumento de Deus na sua igreja local, uma vez eu fiz uma oração, não Senhor, eu te entrego a minha juventude, os meus melhores dias, o meu tempo, os meus recursos, a minha energia, o meu casamento, minha saúde, tudo eu coloco nas Tuas mãos, eu quero ver a igreja sendo edificada, mas hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não são pela igreja, e há um número cada vez maior de pessoas desigrejadas, de acordo com a última pesquisa que foi feita pelo IBGE, foi publicada na revista Isto É, em 2017, 4 milhões de desigrejados no Brasil, há um slogan que diz, Cristo sim, igreja não, como se nós pudéssemos ter Cristo e desprezar o resto do seu corpo, Wesley disse, não há cristianismo solitário, não tem como você viver a vida da igreja sozinho, a vida da igreja é uma vida em comunidade, há várias ilustrações como eu disse, mas duas delas, no Novo Testamento, traduzem exatamente a beleza de tudo que eu estou compartilhando com vocês, Paulo diz que a igreja é um edifício espiritual, e Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, o que é que a igreja é um edifício? É uma casa, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo diz que nós somos santuários de Deus, habitação do Espírito de Deus, o Deus residente hoje habita em você, através da experiência de novo nascimento, de regeneração, olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa que está do seu lado tem cara de normal, olha bem para ela, ela não é normal, por que que ela não é normal? porque são pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas, no céu, você não estará mais perto de Deus do que você já está hoje, Ele habita dentro de você, você é o lugar da habitação de Deus, você sabe, esse lugar aqui não é sagrado, o lugar sagrado somos nós, esse lugar só se tornou sagrado, quando o primeiro santo pisou aqui, nós somos santos, porque nós estamos em Cristo, somos santificados nele, mas esse é um aspecto individual, somos a habitação de Deus individualmente, mas há um outro aspecto que é coletivo, 1 Pedro capítulo 2 verso 5, Pedro diz, que nós somos pedras vivas, e nós estamos edificando um edifício espiritual, coletivamente, nós somos pedras, mas olhe para mim, muitas igrejas infelizmente são apenas, amontoado de pedras, um ajuntamento de pedras, não se tornar um edifício ainda, para que nós nos tornemos de fato edifício, é necessário, mais do que um ajuntamento de pedras, é necessário que as pedras estejam ligadas, conectadas, pela argamassa do Espírito, às vezes nós pastores, pastoras, nos tornamos apenas colecionadores de pedras, e ficamos cobiçando as pedras uns dos outros, e queremos aquela pedra que é rica, aquela pedra que tem um dízimo muito bom, ou aquela outra pedra que canta muito bem, aquela determinada pedra que é muito influente na cidade, e cobiçamos as pedras, e as pedras que vivem rolando de um lugar para o outro, Holy Stones, porque há pessoas que quando não querem mudar de vida, geralmente preferem mudar de igreja, preferem mudar de pastores, de discipuladores, e se tornam apenas pedras que rolam, porque que às vezes, tão facilmente as pessoas saem da sua comunidade, porque talvez ali ainda não se tornou um edifício, ainda é apenas um amontoado de pedras, pense comigo, imagine que esse piso aqui, são pedras raríssimas, valiosíssimas, caríssimas, essas pedras que foram assentadas aqui, mas sobrou uma quantidade determinada de pedras, e nós colocamos essas pedras lá fora na calçada, soltas ali, alguém poderia se sentir tentado, passando por aquela rua, a olhar para aquelas pedras, sabendo o valor delas, e levar uma pedra ou outra para casa, sim ou não? Sim, mas alguém teria a mente insana o suficiente, de pular esse muro, de arrombar essa porta, de entrar dentro desse prédio, e arrancar uma dessas pedras, que estão aqui assentadas, não, porque que há pedras, que são facilmente levadas de um lugar para o outro, porque são pedras soltas, não são pedras que foram edificadas na construção, não basta ganharmos pedras, nós não estamos em uma gincana de multiplicação de células, não basta multiplicarmos pedras, nós queremos edificar um edifício espiritual, as pedras precisam estar edificadas, se nós olharmos para esse prédio, compararmos com o depósito de material de construção, lá tem tijolos, nesse prédio também, lá tem cimento, aqui nós temos cimento também, lá tem areia, nessa edificação nós temos areia também, qual é a diferença? É que aqui, os materiais estão, edificados, conectados, a vida da igreja, é uma vida onde uma pedra está ligada a outra, conectada a outra, uma pedra vai lixando a outra, lapidando a outra, porque na vida da igreja, só há um padrão de pedra, que é Cristo, mas aqui há pedras de todos os tamanhos, elas precisam ser lixadas, buriladas, para serem melhores encaixadas, e quando é difícil, de fato é levantado, quando a casa é edificada, a glória de Deus enche aquele lugar, sabe porquê? Que muitas das nossas comunidades, não tem experimentado, uma medida de glória de Deus, de mover de Deus, porque por mais que tenha células, e pequenos grupos, talvez ainda não se tornou, um edifício espiritual, apenas um amontoado de pedras, apenas um ajuntamento de crentes, entendendo? A segunda ilustração, Paulo diz que a igreja, é um corpo, segure na mão desse irmão precioso, que está perto de você, olha bem para ele, qual que é o nome do irmão? Ezequias, quando você tem revelação do corpo, quando você enxerga o corpo de Cristo, até o seu casamento muda, porque se a esposa enxerga o seu marido, como uma parte de Cristo, porque Cristo hoje, não é apenas o cabeça, é o corpo inteiro, quando a esposa enxerga o marido, como uma extensão de Cristo, então ela não vai tratá-lo de qualquer forma, quando o marido enxerga a sua esposa, como parte de Cristo, como um membro de Cristo, do corpo de Cristo, ele não vai lidar com ela, de qualquer maneira, porque nós estamos ligados, enxertados, conectados com Cristo, diga amém, e porque nós estamos conectados, a vida que está em mim, é compartilhada com o meu irmão, a vida de Deus que está em mim, é atraída pela vida de Deus, que está em você, e quando os membros do corpo, estão conectados, o sangue circula entre o corpo, e o sangue ele é, vida, qual o propósito do sangue, ele mantém a temperatura ideal do corpo, ele protege o corpo, ele purifica o corpo, o sangue mantém o corpo vivo, mas solte a mão do seu irmão, por gentileza, se nós estamos desconectados, se nós não somos corpo, se nós somos apenas um amontoado de membros, uma sacola de membros, a vida que está em mim, não pode ser compartilhada, eu sempre ensino o seguinte, ninguém dorme crente e acorda desviado, você deixa de participar de uma reunião, você deixa de participar da cela naquela semana, depois você deixa de participar de uma celebração, daqui a pouco você não é aluno mais da escola dominical, de repente quando você percebe, você está completamente distante, mas tudo isso porque um dia você se desconectou do corpo, aí você entra num processo de morte, qual que é o primeiro estágio da morte? Quando alguém morre, a primeira coisa que acontece com o corpo dessa pessoa, ela se esfria, quando alguém se desconecta da vida da igreja, da vida do corpo, quando ela para de igrejar, a primeira coisa que acontece com ela, ela se esfria, porque ela para de receber vida, não há sangue circulando ali, o segundo estágio da morte é que o corpo enrijece, endurece, se torna uma pessoa muito difícil de ser ministrada, não é corrigível, não é ensinável, é difícil de você falar na vida dela, porque ela se enrijece, endurece, e o terceiro e último estágio da morte, o corpo começa a entrar no processo de decomposição, ele perde a identidade, se torna tão diferente daquilo que ele foi um dia, tudo isso porque ele se desconectou da vida do corpo, a vida do corpo é proteção para nós, é saúde espiritual para nós, nós não nos reunimos em células, apenas por nos reunirmos, mas é para viver a vida da igreja, diga para o seu vizinho, a vida de uns aos outros, aonde uns tem salmos, outros tem profecias, outros tem línguas, como Paulo diz na igreja em Corinto, onde todos tem uma riqueza espiritual para compartilhar, quantos querem viver essa vida da igreja? Quero falar com os pastores e as pastoras aqui, por gentileza, fique de pé, você que é pastor, você que é pastora, só você, por gentileza, às vezes, num gabinete pastoral, num aconselhamento, eu pergunto para algumas pessoas assim, por que você trabalha? Aí a pessoa responde geralmente assim, eu trabalho para ter dinheiro, aí eu pergunto, mas por que você quer ter dinheiro? Eu preciso ter dinheiro para comer, me alimentar, mas por que você quer comer e se alimentar? Para ter saúde, mas para que você quer ter saúde? Para trabalhar, mas para que trabalhar? Para ter dinheiro, mas por que você quer ter dinheiro? Para poder comer, mas para que comer, meu irmão? Para ter saúde, pastor, e saúde para que? Para trabalhar, e você já entendeu, quem vive assim, apenas existe, não vive a vida, a vida está passando, diante dele, ele apenas existiu, e não cumpriu o seu propósito, quero encorajar você, pastor e pastora, o que nós estamos fazendo, com os nossos irmãos, é o trabalho mais importante, que existe no universo, nós estamos edificando uma casa para Deus, nós estamos edificando uma casa para Deus, é muito importante, se você tem um chamado para ser um engenheiro, eu creio que Deus não chama pessoas só para serem pastores, Deus chama pessoas para serem engenheiras também, mas por mais que o engenheiro seja um excelente engenheiro, ele é um engenheiro para Deus, para a glória de Deus, e ali ele exerce o seu sacerdócio, em algum momento aquele prédio perderá a sua utilidade, mas aquilo que nós estamos fazendo, ficará por toda a eternidade, nós estamos edificando uma casa para Deus, olha para mim, nós estamos pastoreando o rebanho que não é nosso, cuidamos de uma noiva que não pertence a nós, nós trabalhamos numa lavoura que não é nossa, mas haverá um dia, que o pastor do rebanho, o marido da noiva, o dono da lavoura, o senhor dos servos, virá, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, nesse dia, a obra que nós estamos edificando, será checada pelo fogo, no dia de Cristo, no dia do tribunal de Cristo, a nossa obra será manifesta, testada, revelada, checada pelo fogo, aquele homem continua andando naquela construção, encontra um terceiro grupo de trabalhadores, fazendo a mesma coisa, mas bem mais encorajados, motivados, ele faz a mesma pergunta, e a resposta é completamente diferente, quando aquele homem pergunta, o que vocês estão fazendo? Aquele terceiro grupo de trabalhadores, eles respondem assim, nós estamos construindo um palácio para o rei, preste atenção, todos estavam fazendo a mesma coisa, assentando tijolos, mas alguns tinham uma perspectiva diferente daquilo que estavam fazendo, alguns estavam construindo um palácio para o rei, o que eu quero dizer? alguns apenas estão tocando instrumento, outros estão edificando uma casa para Deus, alguns apenas estão ministrando aula na escola dominical, outros estão edificando uma casa para Deus, alguns estão apenas presidindo um grupo societário, outros estão edificando uma casa para Deus, alguns estão apenas vendendo coxinha de frango, para levantar recursos, outros estão edificando uma casa para Deus, alguns estão apenas pregando nos púlpitos, escrevendo livros, outros estão edificando uma casa para Deus, alguns estão apenas liderando células, reuniões nas casas, mas outros estão edificando uma casa para Deus, eu quero te perguntar, quantos querem edificar uma casa para Deus aqui? vou perguntar mais uma vez, quantos nessa noite querem edificar uma casa para Deus? se é com você que eu estou falando, eu quero orar por você nessa hora, vem aqui a frente em nome de Jesus, você que quer renovar a sua consagração, renovar o seu compromisso, vem aqui a frente em nome de Jesus, dedique-se ao Senhor, seus talentos, seus dons, suas habilidades, projetos ministeriais, sonhos que foram plantados no seu coração, estenda suas mãos, se consagre a Ele, se dedique a Ele, se entregue a Ele, diga, eu quero construir uma casa para Deus, eu não quero participar apenas do amontoado de pedras, eu quero ver um edifício espiritual sendo levantado, eu não quero apenas participar de uma sacola de membros, eu quero ser corpo, com ligaduras espirituais, com santas conexões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está aqui na frente, você que está aí no seu lugar, estenda suas mãos, se consagre ao Senhor, se dedique a Ele, em nome de Jesus, o Senhor está renovando ministérios nessa noite, chamados estão sendo renovados, projetos ministeriais, em nome de Jesus, sim Senhor, em nome de Jesus, renova os nossos corações, renova a paixão pelo ministério, a paixão pela igreja local, a paixão pela tua casa, libera sobre nós, o teu colírio, faça-nos enxergar, como o Senhor enxerga, alinha o nosso coração, com o teu coração, alinha o nosso propósito, com o teu propósito, nós não queremos apenas liderar células, multiplicar células, nós queremos edificar uma casa, para o Senhor, levante suas mãos aos céus, e agradeça ao Senhor, acredite em mim, não há privilégio maior do que esse, sermos chamados ajudantes de Deus, servos e servas de Deus, cooperadores de Deus, é fruto da graça de Deus, a missão é de Deus, mas Ele escolheu compartilhar conosco, o privilégio, de fazermos parte de uma obra, que pertence somente a Ele, Aleluia, Senhor eis aqui os teus servos, teus ministros, teus cooperadores, trabalhadores, construtores espirituais, libera a tua graça sobre nós, numa medida maior, multiplica, o teu favor sobre nós, tua graça capacitadora, que nos dá habilidade, que nos ensina, que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos mostra como fazer, que ela seja liberada sobre nós, numa medida maior, e que nós possamos viver essa vida santa, de comunidade, corpo de Cristo, igreja, Aleluia, você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado, libere uma palavra de vida sobre ela nessa hora, em nome de Jesus, abençoe o seu irmão, a sua irmã nessa hora, Aleluia, obrigado Senhor Jesus, Aleluia, obrigado Senhor Jesus, Aleluia,